olá galera então eu vim aqui falar com vocês um assunto muito grave o meu canal ele vai parar não vai terminar ele vai parar por um tempo vai se restabelecer e volta futuramente para vocês o que aconteceu o meu computador ontem eu entrei para gravar o bbb que estaria ainda hoje então assim quando eu entrei para gravar o computador simplesmente é o computador atualmente para gravar ele exibiu uma mensagem na frente da tela onde eu deveria atualizar os drives e atualizar windows coisas do gênero assim do computador eu já vinha deixando para trás vários 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 dias mas ontem não teve como ontem ou eu fazia ou não ir para frente nem para trás do computador então o que eu fiz eu apertei o ok mandei atualizar aparentemente nunca tive problema com isso mas qual foi minha surpresa levou mais para aproximadamente três horas ele sabe de atualização de drives e outras coisas mais daí mediu para reiniciar nesse período de coisa aí ele pediu para reiniciar o computador iniciou o computador conforme como sempre e só que nessa nesse processo eu perdi tudo eu não sabia nunca tinha salvo nada em um evento backup ou coisa do gênero a então assim eu perdi tudo não tem mais nada dos saves do The Sims do The Sims do The Sims do que mais que eu não tem mais saves de nada meus jogos assim todos foram zerados como se eu nunca tivesse jogado eu perdi todas as pastas perdi foto perdi música perdi capa perdi tudo do computador fiquei assim ficou ali umas barrinhas vou mostrar para vocês aqui para vocês aqui ó quer ver a pintura de tela eu vou minimizar aqui para vocês verem ó não é aqui também deixa eu minimizar ó ficou sobrou apenas isso no meu computador limpou meu computador totalmente meu The Sims ele tá assim ó como se eu não tivesse nunca jogado nunca tivesse jogado então ele ficou simplesmente assim vocês estão conseguindo ver deixa eu minimizar isso tá assim beleza ó como se eu nunca tivesse jogado se eu tentar acessar a galeria olha o que ele fala ok ó a galeria vai aparecer alguma coisa mas eu perdi todos os saves todos 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 eu perdi um catálogo aqui ó ó o meu não tem nada o último tem uma atualização cadência daqui ó tá aqui para baixo são tudo coisa bem antiga do jogo nos outros seres não tem nada assim nadinha 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 então no caso eu perdi tudo o que eu tinha aqui no qual no jogo tanto incluir aqui os conteúdos personalizados já tem alguma coisa a mais só que eu não tenho mais nada de personalizado no jogo pode estar trabalhando muito rápido computadora ó tudo que eu tenho aqui ó entendeu eu perdi tudo todos meus jogadores tudo 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 então como eu falei para vocês deixa eu só voltar aqui na captura de tela fechar isso então foi isso eu perdi realmente tudo eu tentei arrumar ontem foi até desde manhã foi praticamente o dia inteiro trabalhando nisso até o final do dia até umas 11 horas da noite mais ou menos a tia Ju me ajudou Douglas me auxiliou a Jones também está me auxiliando aí tentando ver o que pode fazer mas realmente não tem nada 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 salvo então o que acontece a eu não tenho mais o BBB não tenho mais a jogo das décadas não tem mais nem a série dublada que eu ia tá preparando tudo para ser gravado agora o terceiro e último episódio da temporada então assim eu perdi tudo vou ter que criar tudo do zero se eu quiser ter de novo então assim dê uma desanimada vou mentir para vocês mas eu não vou desistir do canal só vou parar para poder reatualizar isso eu vou fazer a jogo das décadas de novo eu vi os vídeos ele tem mais ou menos onde estava vou refazer ele não com os mesmos personagens vou criar um novo personagem e tudo mais vou começar um novo desafio só que não vai ser essa semana a talvez na próxima semana sair alguma coisa mas inicialmente eu vou dar um tempo realmente até atualizar isso tá o BBB no caso não tem o que fazer foi realmente não tem como vai ter que ser cancelado porque eu não tenho como criar tudo de novo tá agradeço a todo mundo que participou essa foi uma edição diferente onde eu mesmo escolhi alguns pessoas algumas pessoas convidei pelo facebook do marcelo sim então assim é uma barra gente mas não não tenho condições de continuar com o BBB com o jogo das décadas eu não tenho nada do save e com a série que eu tava com ela no ar também que era a série dublada então o que que eu vou fazer eu vou tentar refazer todo a série a série são três já são apenas três capítulos inicialmente da primeira temporada depois a segunda temporada será um pouco mais longa mas assim vou começar tudo de novo criar novos personagens tudinho vou tentar evitar o cp porque o cp tá bugando muito jogo também então assim eu perdi todos os cps também todos todos outros se eu quiser algum cp agora tem que procurar correr atrás e buscar e baixar novamente então assim é difícil não tenho pra onde buscar porque eu não tenho nada de backup salvo sei que foi uma falha minha não ter feito backup mas eu nunca passei por isso então a gente tem que passar uma vez para poder aprender né então só deixar bem claro para vocês então as séries todas do canal estão todas canceladas então se não entrar vídeo nos próximos dias vocês sabem o que está acontecendo tá é só realmente para explicar para vocês que não tem condições de continuar tá o bebê ele vai acabar já ia fazer o comunicado né nessa conforme já programado nessa quinta-feira que essa edição a 5 seria a última edição do canal a se tiver seria uma por ano mas agora vai ser uma cada ano assim esse ano também puxado então não vou fazer outro bebê agora vai ser outro só para o ano que vem 2020 vou lançar um novo bebê em 2020 mas a princípio não tem nada não terá mais nenhum bebê durante esse ano se você está no canal por causa do bebê por causa de prêmio coisa assim lamento informar acabou de um momento não teremos mais só o ano que vem vamos ter aí as séries eu vou continuar com a série do da década eu vou começar ela novamente do zero eu vou tentar dar um upgrade na série porque a primeira estava muito bugada também então vou tentar para evitar tanto aquele vermelhidão do pessoal eu vocês vão ver nos nos vídeos que viram futuramente tá bom então agradeço a vocês de coração pela compreensão mas é isso então o bebê acabou se tiver uma edição vai ser só em 2020 do próximo bebê que eu vou fazer mas esse ano não tem mais eu vou trabalhar só com séries e edição de vídeos vídeos para o canal algumas lives futuramente aí mas assim de momento não farei nada a não ser recuperar a série dublada e o jogo da década o BBB realmente eu vou cancelar muito obrigado a todos que se dedicaram tiveram seu tempo para participar mas de momento está tudo cancelado tá bom muito obrigado espero vocês uma próxima oportunidade espero que entendam e é isso muito obrigado